Salve galera, Douglas Bullet, Nara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal Hoje a gente vai trazer aqui as novidades da atualização, beleza? Os prêmios aqui, testando, vou mostrar aqui pra vocês galera A Royal Ark, ela me enviou aí, pra quem não sabe, eu fechei parceria aí com a Royal Ark, beleza? Então eles me mandaram os itens aqui exclusivos Pra eu poder tá mostrando pra vocês, fazendo review de como que funciona, beleza? Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo Valendo lembrar galera que em breve eu vou tá fazendo sorteios de itens exclusivos do jogo Sorteios vão ser bem simples, eu vou fazer vídeos, lives pra vocês estarem acompanhando Vai ser muito legal, tá? Então acompanha o canal aí pra você não perder nenhum desses sorteios quando eu receber aqui a novidade, tá? Hoje a gente vai fazer o seguinte, vocês viram que eu já estou com as armas aqui, né? A gente vai testar ela aqui em algum mapa Antes, deixa eu craftar aqui galera, porque é o seguinte Deixa eu mostrar aqui meu baú Deixa eu fechar aqui Ó, o meu baú aqui galera Cadê os itens? Mano, ainda tem que melhorar muito isso daqui Galera, é o seguinte, isso aqui é uma conta inicial Pra quem conhece aí da história, né? Eu, um inscrito pediu pra eu começar a gravar o jogo Eu comecei a gravar o jogo, não conhecia nada do jogo, tá? Fiz duas gameplays Antes de eu postar a segunda gameplay, a Royal Ark já entrou em contato comigo Porque gostou do primeiro vídeo e fechou uma parceria comigo, beleza galera? Então eu conto muito com a ajuda de vocês aí Dicas também, eu vou trazer dicas, vou trazer novidades e tudo mais Mas tudo que vocês puderem me ajudar aí também, eu aceito, beleza? Então tem essas estátuas aqui Tem as comidas novas que você precisa de bancadas Craftar essas bancadas pra produzir essas comidas Eles me deram aí uma quantidade, mano, muito razoável de itens Beleza? Essas árvores aqui também eu já vou mostrar pra vocês Você tem aí a quantidade, a pontuação que cada uma tem Porém eu recebi a quantidade certinha aqui Tem essas roupas aqui também, ó Eu não sei se eu vou... Vou colocar ela aqui Essa não quer tudo igual, né? Deixa essa... Ela aqui tem um efeito diferente, tá? O capacete do Guerreiro Lunar, ó Então ele tem já outras habilidades aqui Fora aquela outra armadura que eu tô utilizando Mas hoje eu vou estar utilizando aquela armadura ali, beleza? Então vamos pegar aqui agora no craft Deixa eu descer aqui, cadê? Tá vendo? A Vingança da Triad Tem 12 dias aí pra poder estar completando Caso eu não tivesse recebido lá os itens e tudo mais Eu teria que craftar essa daqui, ó Por exemplo, Árvore do Sol Árvore do Sol Depois de tocar um galho desta árvore Você vai perceber que consegue atravessar o fogo caminhando Reduzem 10% o dano de fogo recebido E eu precisaria desses itens aqui, beleza? Onde procurar aqui, ó Pra poder estar craftando este daqui Porém eu já recebi que nem eu informei, né? Pra eu poder estar mostrando pra vocês como que funciona a evolução, tá ok? Então vamos clicar aqui Pode ver que tem um pergaminho É necessário de um pergaminho, tá? Ó, diagramas da Triad É... que contém diagramas ali dos monumentos, né? E uma árvore dessa... e quatro árvores dessa daqui Você vai precisar craftar quatro árvores dessa pra gerar uma dessa daqui Que é o grande holograma da árvore sagrada da Triad O gerador integrado aumenta a proteção contra a eletricidade Reduzem 50% o dano elétrico recebido Beleza, galera? Então eu vou craftar aqui pra mostrar pra vocês esta primeira aqui, certo? Ó, então já foi depositado aqui Vamos colocar ela em algum local Peraí Certo, ó Decorações Pode ver que a gente tem um aqui E a gente consegue colocar aquelas outras quatro lá E fazer um ritual meio doido Vamos colocar ela aqui Olha, mano Cacetada, hein? Vamos colocar ela bem na frente Mano, não ligue pra minha base, tá? Eu ainda tô... Eu tava até farmando aqui Que nem eu falei Eu tô inicial aí no jogo Tô construindo a base Mano, que bonito, cara Olha, tem as outras peças aqui também Pra gente poder tá construindo Mas vamos ver aqui Onde será que a Triad vai buscar esta tecnologia? Olha, mano Que legal Agora a gente precisa usar a vela, tá? Eles me deram... Acho que foram três velas É... É, a gente tem três velas aqui, ó Deixa eu pegar ela aqui no baú Certo? Eu tenho três velas Tranquilo, viu? Tranquilo mesmo Deixa eu colocar aqui agora Ah, dividi Eu acho que só uma Reduzem 50% o dano elétrico Ah, galera É o seguinte Quando a gente utilizar aqui a vela Ó, coloque aqui um ativador Para receber um reforço Então, ó Deixa eu colocar aonde procuro Tem aqui as zonas perigosas Quebra-vento e buraco da desolação Aonde a gente vai encontrar a vela Eu vou tá utilizando aqui Pra mostrar... Pra tá mostrando pra vocês Como que funciona, tá? Vou colocar aqui, ó Você pode usar uma vez por dia Deixa eu clicar nesse aqui 50% Ó, como funciona a ativação das decorações do abrigo Coloque o ativador na área designada E toque no botão receber um reforço Para receber um reforço correspondente ao elemento de decoração Certo? Esta decoração do abrigo pode ser ativada uma vez ao dia Os efeitos de decoração melhoradas Substituem os efeitos de decorações comuns Em vez de serem cumulativos Entendido? Sucesso então, hein, galera? Então pra gente poder tá ativando aqui Vou colocar aqui Receber um reforço, ó Certo? Então, ó Melhoria é recebida E a próxima ativação A gente vai conseguir Somente depois de um dia É 23, é 24 horas, tá? Então vamos sair aqui pra gente ver Olha como é que fica, galera Muito bonito, cara Muito bonito Mesmo Vamos colocar aqui os outros itens Aqui pra vocês Poderem tá vendo também Ó, já tem um inimigo aqui Pera aí Toma, só uma Vamos ver se vai eliminá-la Olha, ele fica lento, cara Muito legal mesmo esta arma aqui, viu? É, vamos craftar aqui os outros Vou craftar logo as três grandes Ó, então vai faltar uma árvore dessa Vamos fabricar Vamos fabricar Uma verde dessa Temos também este daqui Mano, Real Arc Muito obrigado, cara Eles deram os itens aí Tudo necessário Pra poder tá mostrando Pra vocês aí Como que funciona Isso é muito legal Muito legal mesmo Certo? Então craftamos todos os itens aqui Necessários Agora vamos colocar Certo? Eu vou deixar tudo aqui na frente mesmo Só que eu não vou ativar os buff dela Virar ele Mano, por enquanto Deixa eu pegar aqui Pera aí Opa Depois eu ajeito um lugar Pra eles bonitinho Deixei desse aqui Por enquanto Só pra mostrar pra vocês, né? É... Pode assustar qualquer um Com a mesma eficiência De uma torreta Nossa, velho Olha isso aqui, velho Muito bonito O designer do jogo E aqui também A gente vai ter Que tá utilizando velas Tá, ó É... 20% de vida máxima A gente consegue, ó Tá, ó Aqui tem as explicações A mesma coisa de lá Essa decoração do abrigo Pode ser ativada Uma vez ao dia só Os efeitos de decoração melhoradas Substituem os efeitos de decoração comum Em vez de serem cumulativos Entendido? Esse efeito de decoração Não funciona com o efeito Parecido do equipamento Consumível Ou decoração De um tipo diferente Tá, então Todos esses aqui A gente vai precisar Desta vela Pra gente poder tá Ativando, tá Esse aqui O que que ele causa? Olha lá Reduzem 25% O dano recebido Mano Muito legal mesmo Então só caçar aqui as velas Pra gente poder tá É... Encontrando os itens Beleza? Olha como é que ficou, mano Deixa eu até Pegar aqui, ó A capa do vídeo Vai ser mais ou menos essa Mano, ó Muito bonito mesmo, cara Sensacional Vamos sair agora Agora do mapa aqui Pra gente testar um pouquinho Essas armas aqui, né Já mostrei os itens aqui Pra vocês Vamos lá É o seguinte Vamos testar aqui No velho posto de gasolina Vamos lá rapidinho É uma área bem, tipo Tranquila, né Não é perigosa Nem nada Vamos lá Pra gente testar Essas armas aqui Em breve vou trazer vídeos É que eu ainda não tô com níveis Assim pra tá liberando Outros mapas, né Gravar... E como eu ainda não fui No entreposto Ainda vou trazer gameplays Pra vocês lá com dicas Vale lembrar, galera Que tem os canais parceiros Aí também na descrição O Brunasso E a Jordana, tá Pra quem não conhece Eles também Gravam aí o conteúdo Do jogo, né Então a gente já Vamos aqui, ó A gente vai mudando as armas E tal Mano, muito bonito Olha, mano Muito bonito Ó, vamos utilizar Essa daqui Pera Olha, cara Vamos ver o dano Que dá Nossa, velho Mano, eu já consegui Fazer um entreposto Com essas armas aqui De boa Vem cá, você Vai ser só um, ó Nossa, velho Os caras sangram, mano Agora vamos testar Agora vamos testar Esse arco e flecha aqui, ó Mano, não tem Não tem outra, mano As armas Olha, essa aqui Não tem Ó, deixa eu mostrar Aqui todas as habilidades dela Deixa eu Colocar aqui, ó Mano, muito boa As habilidades As habilidades De ataque Dano Ó, tipo Os fuzis dos assassinos Da trade Nunca falham Ainda mais Quando modificados Com artefatos De recarga elétrica Mano Cara, muito bom Olha esse daqui Também As habilidades Que tem nele Ó, 9% de gelo Desacelere os inimigos Esse também É a mesma coisa Aqui, ó Tá, esse aqui É o dano do arco Perfura armaduras Cara, nossa Ah, esse aqui É pra Não era nem pra eu ter trazido Ó, aumenta 10% Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui Vai, fica aí Eu não tô com Ah, eu tô assim Tô só com uma arma Ali elétrica, né Causa de dano Por fogo, ó Essa daqui também Perfura armaduras E as outras Mesmas coisas, tá Mano, muito da hora mesmo Deixa eu me abaixar aqui Vamos lá Continuar aqui A eliminação dos inimigos Mano, não tem segredo, cara Essas armas aqui É apelação pura Tô Nossa, já era Esse caminhoneiro Teve muito azar Mesmo depois da conflagração Ó, vamos utilizar Essa pistolinha aqui Nossa, mano Velho, eu vou assim mesmo Mata de primeiro Nem precisa ir agachado Cara, ó O efeito Essas armas aqui, mano São muito fortes, cara Ó Nossa, velho Nossa Quando a gente for lá Na entreposta Que essas armas Olha essa Não, essa daqui Eu vou chegar neles assim, ó Na pura cara de pau mesmo Ó Tá Pega, bicho Nossa, velho Que isso Ih, caramba Me acerta não Já era, mano Vamos fazer eliminação aqui Todos os zumbis, ó Pou Nossa Ah, moleque Ah, moleque Só arma Já era Mano, muito boa, tá, galera Essas armas aqui, ó Vamos 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 pra cá Vamos pra cá Ó o carinha ali, ó A pistola Ele tem uma boa posição de tiro Ele está seguro lá em cima Tá Deixa ele lá Vamos continuar Ih, rapaz Tem um zumbi caído ali no meio Dos vagalume, cara Vamos aqui Já era Final Mano, essa arma aqui Ó Não tem segredo, cara O barato é muito É muito bom Muito bom mesmo Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Ih, rapaz Já era, mano Já era Continuemos Alarme do carro desativado Vamos pegar aqui Ah, tem que desligar O alarme dos carros Mano, ó Ó, rapaz Olha aqui, cara Já era, bichão Nossa Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Já consegui a água que faltava Vamos aproveitar e fazer todas essas missões Porra, rapaz Aqui não é não É um fogão Minivan Deixa eu pegar a chave com cinzento, né Vamos caçar aqui Que eu matei um monte de cinzento Agora deixa eu ver Onde que está a chave Aqui, achei a chave Beleza Só que deixa eu Eu pegar aqui essa Pronto, pronto Opa Cadê vocês? Venha, venha Que eu estou esperando, ó Puff Puff Maluco Essas armas aqui São pesadas demais, cara Certo Vamos voltar para lá agora Deixa eu só pegar aqui Essas coisas tudo Mas quando eu vou escolher Água Eu estou com água aqui, cara Certo Vamos utilizar outra arma Olha, mano Vamos colocar essa Esse daqui, ó Não, deixa eu utilizar aquela Essa daqui, ó Ô, rapaz Vamos lá Ô, caramba Eu estou passando da porta aqui Certo Olha lá, ó Nem vem, cara Pronto Já se foi Uhul Hahaha Peraí Deixa eu trocar de arma Aqui, ó Nossa, bicho Agora essa daqui de fogo, ó Peraí Já era Queimou Só tem esse lentão Ô, rapaz Ele está escondido na parede Qual que é a fita Já era, mano Caiu Game over Para esse daqui, cara Pronto Só que a gente vai precisar De uma machada Ali, mano Ih, caramba Errou Oxi Já era Eita Eita Pega Aqui, ó Já era Nossa, mano Nossa, mano Até doido Sinistro demais Vamos lá Vamos lá Em cima Lá pegar Opa Ó, vamos catar aqui A gente A gente precisa Pegar o negócio Para pegar a caixa Da triade Aí, galera Eu encontrei aqui O botijão De gasolina Certo Vamos voltar agora Lá para entregar Para ele Opa Aqui vai precisar De uma chave Muito obrigado Toma a chave Da porta Do quintal Ô, valeu Cara Hora de fazer um lanche Também acho Agora vamos testar Deixa eu ver Contra aquele boss Lá Cadê a arma Essa daqui, ó Vamos testar Essa aqui Eita, pega Ó lá Muito bom Muito bom Olha o dano, cara Olha o dano Que tá dando No zumbi Já era Morreu Vixe, vigia dos mortos Uhul Vamos colocar Esse aqui Agora Já era, mano Já era Game over Para esse cara aqui, velho Vamos pegar aqui As coisas dele Vasculhando Ó, tô com o vetário cheio Deixa eu desvaziar Algumas coisas aqui Certo Pegamos tudo Novo objetivo Agora entrega O artefato Vamos lá em cima Para a gente pegar A recompensa Que é o baúzinho Da triade Missão concluída com o zumbi Pegamos aqui A nossa recompensa E agora liberou O baú da triade Olha lá Conseguimos 10 chaves E 10 moedinhas Deixa eu tirar um print Aqui Então fechou, galera Aí como a gente consegue As chaves Como consegue A moedinha Também do evento Recebemos mais 10 pontos Do desafio Beleza Agora eu vou voltar Lá para a minha base Vou voltar aqui Para pegar alguns itens Que ficaram para trás Para não deixar aqui Não sei em vão Beleza Se você gostou Da gameplay Se inscreva no canal Marca as notificações Para você não perder Nenhuma novidade Beleza Então um grande abraço E fui Tchau